Abre o meu aqui, bora Calma, tô cego Trape rouca Já subi em cima da caixa Aqui mira é Dá essa 4 pro sal, dá essa 4 pro sal Que mira é essa do primo? Que mira é essa A do... Pede, pede Calma, tô cego Trap rouca Já subi em cima da caixa Já subi em cima do bof Que mira é essa? Que mira é essa? Ai, como a Ramona mirou um gala Meu Deus Boca em base Dá essa 4 pro sal, dá essa 4 pro sal Sal, sal, planta Acertei, acertei, acabei de colocar o TP Acertei aí, tá, tô chegando aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma